É uma oportunidade que temos amanhã. Se nós, no início do grupo, quando falamos do equilíbrio que ia existir, se nos dissesse que a duas jornadas de fim teríamos a oportunidade em nossa casa carimbar essa passagem, seguramente que todos assinariam. E, portanto, temos amanhã mais uma oportunidade, faltando ainda este jogo de amanhã e outro jogo, num grupo que fomos falando desde o início extremamente equilibrado, onde teríamos três equipas prevenentes das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, equipas com qualidade, tal como a nossa, e, portanto, estamos na luta e queremos aproveitar em nossa casa, perante os nossos adeptos, aproveitar também esta onda onde estamos todos juntos, e solidários e fortes em busca daquilo que é o cumprir este objetivo de passar à próxima fase. E temos, como disse, amanhã uma oportunidade. Cada jogo é único e repetível. E, portanto, nós amanhã, dentro daquilo que foi a nossa estratégia, procurar metê-lo em campo, procurar estar focados naquilo que são as nossas tarefas individuais e coletivas e, dentro da nossa casa, jogar para vencer. Este é o mesmo braga de Alvalade, o mesmo braga de Ludogoretz, o mesmo braga do Rio Ave. O francês fez golo em Alvalade, fez golo no Ludogoretz. É um jogador que nos dá equilíbrio na equipa. Mantemos a mesma estrutura, agora com um jogador de características diferentes. Um jogador que nos aumenta a pressão na primeira fase de construção do nosso adversário. e um jogador que tem uma forte chegada à área. E, se vocês forem ver, é um jogador que, por jogo, cria duas, três oportunidades de golo. E, portanto, é isso que nós estamos a apostar. No Marítimo, eu já cheguei a fazer essa função. Sou um jogador que chega bastante à área. Sou um jogador que defendo também, ajuda a defender. Então, se hoje o míster está optando por essa opção, eu só tenho que entrar dentro de campo e tentar me dar o máximo possível para ajudar os meus companheiros ali. E, como ele falou, sempre tem a oportunidade de fazer gol. Sempre cria um ou duas. Se eu não fazer, vai ter alguém ali do lado para fazer. Se fazer A, B ou C, o importante é o Braga sair vitorioso. A, B ou C, o importante é o Braga sair vitorioso.